Dessa vez eu vou ganhar, tá? Desafio do jogo da memória do papete eletrônico do Unicórnio. Eu vou ganhar dessa vez, viu? Estou desafiando a Ana Sampaio aí. Eu. Ó, Memory Mode, vamos lá. Vai. Ó, começou aqui, tá facinho, vamos ver pra onde é que vai. Dois, tá muito fácil. Quero só ver como é que tá tua memória. Até onde vai? Ah, bem lentinho, assim é muito fácil. Ah, tá bom a sopa, eu zaguei. Ó, um, dois. Um, dois. Vamos ver. Um, dois. Olha, ele veio dois, gente. Muito bem. Esse é muito fácil. A gente tá muito de vagar, rapaz, assim é muito fácil. Calma. Ó, um, dois. Ó, olha. Será que você acerta? Se tu erra, a ordem também erra? Erra, sim. Eu tô tentando distrair ele pra ver se ele não vou prestar atenção. Eu não vou conversar. Olha, será que você aí que tá assistindo a acertaria? Não sei. Você quer ver mais desafios como esse? Opa, olha, que eu não posso perder, será? Ah, ainda acertei? Ai, meu Deus do céu. Comenta aí no vídeo, curte. Se você tá gostando desse vídeo. Um, dois. Dois, três. Perdi do level três. Agora sou eu. Espera, espera, pausa aí. Será que ela vai passar do level três? Não me roube, hein? Agora sou eu, nem sou competitiva. Vamos ver se ela vai conseguir. Eu não me acostumo muito com esse. Quanto é? Cinco vezes cinco. Vinte e cinco. É, e assim, se a gente botar a mão e tu não vê o que que acontece? Não, aí eu não fiz isso com você, você não vai fazer isso comigo. Você tentou. Seis vezes cinco. Trinta. Trinta e um vezes trinta e um. Sei lá. Trinta vezes trinta, mais trinta. Será que ela vai passar de mim, gente? Desafio do pop-it eletrônico no jogo da memória com o pop-it de unicórnio. Eu vou ganhar, viu? Se eu ganhar, quem faz a janta é você. Você vai fazer a janta hoje, viu? Gente, será que ela vai ganhar? Vou. Você vai fazer a janta e lavar a louça. Meu Deus. Eu já me perdi aqui. Que level? Foi nesse que eu perdi, hein? Foi? Ai, meu Deus. Ai, que nervoso. Ai. Errou. Um, dois e... Gente, tá ficando mais difícil. Um, dois, três, quatro. Olha, tem menina acordando ali, gente. A gente tá fazendo barulho aqui. Será que ela vai conseguir? Ela tá concentrada. Cinquenta vezes cinquenta. Dez mais dez. Level quatro. Se você quer ver mais desafios desse aqui, ó. Chama a gente. Curte aí nos comentários. Comenta. E ela tá viciada. E ela não para. E ela não para de fazer um jogo da memória. Ela quer superar tudo. Ela quer chegar no nível cem. Ai, o dedo. Perdeu, perdeu, perdeu. Mas eu ganhei. Você vai lavar a louça. E você vai fazer a janta hoje. E ela quer ver. E aí? E aí? Obrigado.